Fala, galera! Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games Pra mais uma edição do FGCast A tricentésima segunda edição do FGCast Malfranco falando aqui E Team América tem a cena que faltou no filme da Barbie Com a gente e ele! O cara que mais demonstra o comprometimento com esse time O dekadekistanês do canal Filmes e Games Meu camarada, Lero Valena Boa noite, amigos! A parte boa desse FGCast dessa semana É que eu baixei um aplicativo muito legal Que é o Pluto TV Recomendo E o especialista Marcelo Paradela E é o que falei pro ler Que o Pluto TV tinha como ver filme na faixa lá Não era só... Tem comercial, né? Tem comercial Ah, tem, ué Daí De boa, de boa Comercial As séries que tem ali, cara MacGyver Tem uma boa coisa, cara Tem uns filmes legais lá Sem conta lá Tudo do lado, né? Mas antes de mais nada Se você é novo no canal Filmes e Games, tá? Veio aqui ver filme grátis Vai no Pluto TV Ver filme grátis lá Você caiu aqui O negócio é o seguinte, cara Nós somos um podcast Nós somos um dos podcasts mais antigos da internet Como eu falei no começo São 302 edições desse programinha até hoje E muitas mais virão pela frente Porque você vai se inscrever Você vai se dar o like nesse vídeo Você vai compartilhar Pra trazer mais gente pra cá, tá? E é claro que se você já é inscrito Já conhece o nosso trabalho Gosta do nosso trabalho E tem condições de ser membro Clique aqui em Membrace aqui embaixo Pra ajudar o canal Filmes e Games A continuar crescendo Porque tudo que a gente tá fazendo aqui Há 12 anos 303 edições do FGCast É trabalho dessa galerinha aqui, ó Única e exclusivamente Trabalho dessa galerinha E claro, todo mundo que passou Pela história desse canal E nos ajudou Mas hoje estamos nós três aqui ralando Então se inscreve Ajuda a gente Porque esse programa era pra ser na terça Tá sendo na quinta Porque a gente tá se matando de trabalhar No chamado emprego das 9h às 5h Tá? Que tem sido das 9h às 8h Mas tá falando Foi na terça Era pra ser na quarta Mas aí Outras pessoas também precisavam trabalhar Né, Mau? A vida não tá fácil Mais ou menos Então Ajuda o Filmes e Games Compartilhando Deixando o like Ah, mas eu vou ajudar vocês Só pra ajudar? Sim Mas além disso Você também Entra no grupo do Telegram Que bate papo com a galera lá O dia inteiro Tá? A noite inteira A madrugada inteira Troca ideia Participa da FG Cup Tá rolando a FG Cup Não deu pra fazer as semifinais da semana Mas na semana que vem Vai ter as semifinais O que é a FG Cup? Procura no histórico do canal Que tá aqui, tá? Mas os membros escolhem filmes E a gente faz uma competição Toda legal Pra no final Chegar num grande campeão E o Leandro controla tudo Minds game Minds game Minds game Não, a gente faz uma competição Toda legal Pra nas quartas de final O Paraná chega e Caga tudo Não, o Leandro tem esse poder aí O gel de cabelo dele Tem um poder especial Minds game Minds game Minds game Valeu, André Obrigado por ser membro Há 34 meses do Filmes game Muito, muito obrigado mesmo E é claro Eu tô ouvindo vocês no MP3 Primeiro, você tá ouvindo com atraso Porque eu não tô tendo tempo Nem de publicar os episódios Da semana passada Nem saiu Ainda não entrou O advogado do dia A gente tá parando Então você tá ouvindo no MP3 Sei lá quantos dias Depois dessa gravação Você podia ter visto ao vivo A gente aqui Podia ter comentado aqui Podia ter interagido com a gente Então, vem pro YouTube Mas se você gosta do MP3 Beleza Se inscreve aí no seu canal No seu programinha Você podia ter visto isso aqui Não vai saber o que é Ficou assim Nós saberemos O que será esse ruído O que será A bola dela de zunga Batendo a panela no bumbum Aí você tá espantando Muito bom Então, avalia a gente Deixa um comentário No seu agregador Se você ouviu no Spotify Deixa lá Que agora o Spotify Já tem condições de você Deixar comentário nos programas Mas a gente prefere Que você venha comentar Aqui no YouTube É claro E você pode avaliar O FGCast no Spotify Pra fazer o programa Ser apresentado Pra mais e mais pessoas Vamos crescer Nossa audiência Onde quer que seja Pra no final Convencê-los A vir pro YouTube Porque aqui É onde a gente é remunerado Viva o YouTube, galera Viva o YouTube Nossa audiência internacional O nome do filme In English In English Por favor In America World 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 Excelente pronúncia Como você vai ficar A cada vez melhor A polícia do mundo, né, cara Os Estados Unidos São a polícia do mundo Paradella Tem muita gente Que pode estar olhando isso daqui E achando que a gente Tá cobrindo a copa do mundo Feminina de futebol Alguma coisa assim, tá E vamos falar de um jogo Dos Estados Unidos, tá Mas Team America é um filme Paradella E tem muita gente Que não faz ideia De que filme é esse Muita gente Inclusive Desse canal aqui Um de nós três Até uma semana atrás Não fazia ideia De que filme é esse Não, não, não Eu sabia que esse filme existia Exatamente Eu fazia ideia Que existia Eu só não ligava Só não tinha coragem De ir atrás Mas tem gente Que não sabe Tem os perdidos Então, por favor Pra botar todo mundo Na mesma página Faça uma sinopse rápida De Team America Team America É a história De uma organização Paramilitar Ou não Não sei A primeira vista Uma organização Paramilitar Que Tem como objetivo Salvar o mundo De terroristas E é uma organização Americana Quer dizer Fazendo uma Analogia Ao comportamento Dos Estados Unidos Em relação ao resto Do planeta E essa equipe O Team America Acaba de encontrar O seu maior inimigo Na figura Do presidente Da Coreia Você quer evitar Falar o nome dele Pro YouTube Não, eu esqueci O nome dele É o pai Do novo É que ele é o pai É o Will É o Will É, então Não sei se o Will É o filho Ou é o pai Não, um é o filho O Will é o pai Tá, enfim É esse aí É esse cara aí E eles encontram Seu inimigo E precisam da ajuda De um ator Para conseguir Completar a missão E evitar Uma série De atentados Mundiais É isso Eu falei tudo isso Só esqueci de falar Uma coisa Só não falei uma coisa O filme é inteirinho Protagonizado por bonequinhos Tipo do Thunderbirds Marionete Thunderbirds é uma referência Que ninguém tem Para dela É, mas é Especificamente É o Thunderbirds Para o pessoal velho Que nem eu Para o pessoal velho Que nem eu Thunderbirds é VJ Da MTV Para essa A galera conhece Essa boneca É mais velho que eu Mais velho que eu Joga no Google Thunderbirds Marionete Pronto Apareceu a figura É isso Exato São marionetes Bonequinhos com cordinhas Mas existem marionetes E marionetes Tanto que a primeira cena Do filme Você tem uma marionetezinha Lá andando Você fala Nossa Aí As marionetes mais Que o Thunderbirds Era isso Era marionetes mais Aventajadas Quem já foi Aqui no zoológico Pelo menos em São Paulo No zoológico Vendiam umas marionetes Que você Toda criançada Comprava Adorava Que era tipo um passarinho Que saia andando As patinhas Você já teve um desse Mexe a cabeça Duas patinhas Apenas três cordinhas Para facilitar o trabalho Das crianças Muito bom Muito bom mesmo Saudade dessa época Não tinha tantos problemas Mas vamos lá Tá É A gente começa Esse quadro aqui Esse programa Sempre Fazer nosso jabás É claro Mas também Chega um momento Que a gente Tanto espera Que é o momento Que eu chamo De tirar o bode Da sala Então vou pôr A nossa vinheta Na falta de uma melhor É isso aí O bode já foi E eu queria começar Ouvindo da pessoa Que indicou Esse filme Obviamente Marcela Paradella Você gosta De Team America Não foi você Que indicou É Então Eu peguei o Team America Que tava num backlog De um filme De umas discussões Que a gente tinha tido Há tempos Inclusive Essa discussão Que a gente teve Sobre o Team America Vem dos primórdios Do canal Filmes e Guedes Da época Sabe Da época Que eu gravava Naquele laptopzinho Fuleiro Lá Que eu tava Remendando A minha perna Por conta de um acidente Da época Da primeira temporada Se eu não me engano Foi na primeira temporada Que a gente discutiu Team America Eu e você Mauro Ou seja O Team America Tá esperando na fila Igual Um paciente do SUS Que tá precisando De uma cirurgia E ativa O negócio tá nesse nível Mas chegou a vez dele Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Don't stop Believing O que você acha Desse filme Paraná Eu acho um filme legal Eu lembro Quando eu assisti A primeira vez Que eu assisti Me diverti Lembro que quando saiu A ideia Ah é o pessoal Do Salt Park Bom Basicamente O Salt Park É a mesma coisa Eles fazem com Colagem de papel O Salt Park É um monte de colagem De papel Que eles ficam fazendo E tá O que? Há mais de 20 anos Já No ar Né? Ah a diferença É que eles usam Marionetes No estilo Do Thunderbird Beleza Aí eu assisti Falei Pô o filme é legal É bacana Divertido pra caramba E aí você mencionou Confesso que nessa Segunda assistida Não me divertiu Tanto quanto Da primeira vez Porque aquilo Você já sabe As piadas Elas vêm ali Mas ainda me diverte E ainda é bacana É tipo o Borat Lembra que a gente Assistiu o Borat Eu falei Pô o Borat foi legal Não foi tão legal Quanto da primeira vez Mas ainda funciona É um filme divertido Pra quem vê pela primeira vez Acaba sendo um negócio Mais interessante Mas é um filme bacana Um impacto Um impacto original É Bom Vou guardar a opinião Do Lê por último Que é aquela Que a gente tem A maior curiosidade No momento E eu vou dizer pra vocês O seguinte Tá O seguinte Adoro Teen America Eu sou o Eu vou usar isso Mas não é de uma Forma pejorativa Eu sou o mais Bobo de nós três No que diz respeito A comédia Eu rio de novo Eu simplesmente Vou lá E escuto de novo E dou risada de novo Da mesma piada Duas, três, três Então pra mim O filme não piorou nada Eu continuei Me divertindo Eu vou pegar esse trechinho De eu sou o mais bobo Eu sou o mais bobo Eu sou o mais bobo Fazer um remix Edita e poeira Espalha no WhatsApp Só esse trechinho aí Vamos espalhar E o que acontece Há uns 15 dias atrás A gente fez aqui Um podcast Sobre um filme Que eu escolhi Chamado Eurotrip Tá E eu fui massacrado Inclusive Acho até que o Lê Pegou pesado O Lê Eu mal mesmo Os vários membros Alguns membros A gente já discutiu isso aí Mas beleza Eu não lembro Que vocês falaram assim Mal para com isso Eu falei Espero o próximo Vocês lembram disso Sabe que a minha escolha Era Team America Já estava decidido Que Team America Seria O próximo Eu juro Juro Não é que eu estou falando Eu juro Estava decidido Que Team America Seria a próxima ditadura Aí quando o Paradela A gente falando Várias opções O Paradela Desenterrou Team America Eu falei Pô é esse Porque eu quero manter A minha escolha Espera aí que o Richard DLL Mandou aqui um superchat Você pode ler por favor É o Paradela É o Paradela Quem leu? Quem leu? Ele não pode ver Eu vou ler Vai ler O Richard DLL Richard Obrigado Ele deu um superchat aqui Boa noite Senhores Eu nunca tinha ouvido Falar de Team America Até hoje Vou dar meu viewzinho Aqui para decidir Se vejo ou não Cheers Richard Everybody knows your name Cheers Obrigado Richard Pelo Pelo Superchat A gente vai dar spoiler Do filme Então eu te aconselho A já Fique sabendo Que o filme é bom Eu e o Paradela gostamos Fica mais um pouquinho Você vai ouvir a opinião do Lê Mas assim Eu falei Porra maravilha Eu vou emplacar Minha ditadura E ainda vou manter Meu voto Para daqui a uns dias Então o Paradela Vou mandar o meu aqui Ou seja Vem mais merda ainda Vem mais merda ainda Não agora Eu tenho outras escolhas Que eu gostaria Mas eu ia por esse De forma provocativa Agora não preciso mais Então Feita a provocação Eu quero dizer que Team America É um filmaço Eu não uso muito Essa expressão aqui Mas genial O pessoal do South Park Caraca velho Ele está 3 episódios Falando genial Não pensa assim Os criadores do South Park Eles são Foda Porque a gente tem Tem os Simpsons Depois veio aquele Uma família da pesada Lá Do cara lá Do Ted Family Guy Family Guy Acho que o O South Park Acho que veio até antes Até antes É capaz Mas o South Park Beavs e Butch Hads Beavs e Butch Hads Sim, sim São desenhos Que são subversivos Mas o South Park Ele simplesmente Não tem freio Eles zoam Todo mundo O tempo todo Qualquer coisa Não tem aí O South Park É uma coisa O South Park Ele já está há anos Na TV americana Há anos Assim Se eu ver aqui O South Park Começou em 97 97 25 anos 26 anos O suficiente Para encher um canal Do Pluto A gente começou Falando do Pluto TV Tem um canal Que é 24 horas De South Park Na Pluto TV Dublado O cara tem 320 episódios Bicho Fora os episódios Especiais Eu já me peguei Assistindo o South Park No Pluto TV Eu tinha visto Quatro episódios Seguidos Eu gosto muito Do South Park Eu acho que Não gosto De uma família Da pesada Eu assisti alguns episódios E não me peguei Os Simpsons eu gosto Mas assim Faz parte da minha vida É diferente Agora O South Park Eu acho Que tem um algo mais E eu queria Indicar para vocês Um programa A gente não tem mais O locador Eu vou usar esse espaço Para indicar para vocês Quem gosta de animação Sem freio Procura na HBO Max Um desenho chamado Mr. Pickles Eu não sei se vocês Já viram isso É um cachorrinho fofinho Mas É absurdo É ofensivo Não veja na frente Junto com a vovó Que você pode matar A velha Vamos lá O Leonardo Barbosa Martins Membro por 48 meses Nosso apoiador Não conhecia Nunca tinha ouvido Falando em Tim América E adorei Ótima escolha Dei boas risadas Muito bem Obrigado Léo Por ser membro Agora sim Lê Aproveitando esse comentário Do Léo Por favor Eu queria saber Sua opinião Amigos Boa noite Desculpa Eu estou gostando Do outro Estou com um pouco De renite aqui Estou com até Dois Com o Jex Aqui Vai ter que Viver um soninho Vai vir um soninho Eu não posso dirigir Em pilhadeira hoje É o que diz Aqui na cartela Gente É o seguinte O Mau e o Paradella Já falaram Do City America O Paradella Solta muito bem O Thunderbird Que acho que É a forma mais fácil De entender Mesmo quem não viu Se lembra Desses moleques Thunderbird Ele é feito Em cima Do Thunderbird É o City America Eu não tinha assistido E daí Você se colocando Não vai ver Não sei o que Pô O hype Cresceu Daí o Paradella Soltou Isso semana passada É feito É feito pelo pessoal Do South Park E eu adoro South Park Assim como o Mau Mas eu confesso Pra vocês Que olha Eu assisti Eu gostei Não desgostei Tá Mas cara Qualquer episódio Do South Park É melhor que esse filme Na boa A maior partinho A maior partinho Concordo Não sair dando risada Como o Mau falou Não acho sensacional Qual a palavra que ele usou Genial Eu não uso muito A palavra genial Mas eu achei Genial Eu não sei se porque hoje Eu já peguei Ou assim Do South Park Eu entendi As piadas Uma coisa Antes de você continuar Que eu lembro No episódio passado Um dos seus receios Que você tinha Era o fato De falar muito Uma piada Muito específica Da política interna É o senador Não sei o que Ah o senador De 2004 E você fala Puta Oi aí Mas não né O filme não tem nada Isso é É política mundial né O cara da Coreia Beleza Entende Olê tem um comentário Que não é superchat Mas você pode ler Porque ela ajuda Tem que ler Ela ajuda A ajuda esse canal A continuar existindo Liberando o livro Foi toda A Vanessa Tchutchuk A Valena Foi toda Inocente Assistindo com o Leandro Achando que era parecido Com o Thunderbird E aí veio Se tinha a Mary cair Ela não curtiu muito Ah percebemos Mas ô Leandro Eu Leandro Não Ô Vã Ô Vã E ela Ela dança melhor Ô Vã Eu tenho que dar uma De Com o Pai de Washington De nada Inocente Ó Eu vou falar assim Eu conheço a Mary Eu gosto de a Mary Mas eu assisti sozinho Eu esperei a família De turma E assisti na Mary Você não voltou pros filhos? Não mesmo Receio 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 Não sei De piada adulta Você disse? Não Piada adulta De menos A parte que a gente mais Acheou divertida É a série de sexo Dos bonequinhos Sensacional Mas assim Não é um filme horrível Mas cara Eu coloco 500 milhões De episódios Outro de Park Na frente dele Tem um episódio De Sout of Park Que é pior que isso Tem um que é aquele Professor lá deles O Mr. McKen A cabeça dele Vira um balão De tanta droga E começa a curto lá Ela curtiu a boneca Nós dois não desgostamos O filme Mas nós achamos Que ela é meio maravilha Nós achamos Que ela é uma puta comédia Então assim Vocês jogaram um filme Lá em cima Vocês continuam jogando Um filme lá em cima Eu fui assistindo É um filme bom É um filme bom Assim mas mediano Muito mediano Sabe uma coisa Que eu acho que a gente Tem que instituir aqui Uma coisa Que é pra deixar claro Pra toda a nossa audiência Quem tá ouvindo depois Isso aqui também Que o FGCast Eu acho que a gente Criou um negócio Na internet Que todo mundo A gente criou um negócio Na internet A gente tá causando Para dela A gente tá causando No Globo Porque A gente podia ter causando E entrando dinheiro Com isso Tá faltando só essa parte Quando a gente Dica um filme A galera vai Falando Se os caras Do Filmes e Games Falar A expectativa Vai na puta Que eu pariu E se o filme Não for Um advogado Diabo O nego Vem descascando Sempre tem um comentário Falando Não é tudo isso Mas cara Tem que ver O que é tudo isso Pra quem tá vendo Eu tô ansioso Pela opinião Pela opinião Pela opinião dos membros Eu não li A gente vai ver Só no final do programa Tá Minha mulher Falando uma coisa Legal As crianças Vem cana de Barbie Sabe Moleque Pega As molecas da irmã E fica É É Exatamente O moleque rouba As molecas da irmã E começa a suar O Rick Moranis No Space Boas lembras Muito bem Então o filme é bom Nós três achamos bom Eu acho Na minha opinião Pelo jeito Eu achei melhor Que vocês acharam Mais um O Lendo achou fantástico Ok Dois bons e um mais ou menos Achei mediano Dois bons e um mediano Vai Dois bons e um mais ou menos Muito bem Mas filme bom tem o que? Premiação E esse filme tem Premiação Mas antes eu vou começar Falando do IMDB Das notas dos agregadores IMDB 7.2 Boa nota Letterboxd 3.4 Boa nota O meu Letterboxd Pra mim é assim Se eu bato o olho E tá maior que 3 No Letterboxd Eu já considero Porque é difícil O filme chegar em 3 Se você faz a matemática Básica dos 6 Aí tudo bem Mas tem muito filme 2.8 2.7 No Letterboxd Que eu adoro Então o Letterboxd Pra mim passou de 3 Eu vou Rotate Tomato 77% Dos críticos E 80% Da audiência Ou seja O povo gosta O povo gosta Desse filme Quem viu gostou Exato Não é tão famoso Como muita gente Mas o Filmes e Games Tá colaborando Com isso aí também Certo? E aí nós temos Premiações Oscar? Não, não rolou Globo de Ouro Não teve também Mas O que importa Tá aqui MTV Movie Awards Indicado A melhor sequência De ação É só isso No MTV Movie Awards A cena Do assalto Terrorista No deserto Que é aquela Em que tem a perseguição De carro E os caras Atirando no bonequinho Que tá assim A mina passa de moto E salva ele No último momento Foi indicado A melhor sequência De ação Na MTV Para dela Perdeu pra quem? Cara Eu olhei aqui E vi os indicados Mas deu uma Deu uma dor no coração Bicho Mas deu uma dor no coração Porque tinham cinco indicados Cinco Qualquer um dos quatro Dos outros quatro Que ganhasse Era melhor Né? A gente tinha A cena da queda Do avião Do aviador Que é uma bela cena De ele Não vi o aviador ainda Tá no meu bike A gente tem uma Perseguição de carro Em Moscou No Supremacia Born Uma puta Perseguição de carro Odeio Odeio o born Não gosto A batalha no metrô Do Homem-Aranha 2 Que o doutor Vai jogando gente O aranha vai pegando E para o trem E tal Excelente Excelente A do Tim America Né? Todos perderam Para um filme Que até gosta do filme Mas eu acho A sequência Tão Que é Do dia depois De amanhã Destruição Destruição de Los Angeles Nossa Será que os caras Correm do vento? Correm do frio? É Mas isso é em Nova York A cena do cara Correndo do frio Em Nova York Pra mim é tudo No meu medo Mas cara Tanto que eu nem me lembro Dessa cena De destruição de Los Angeles É uma cena que Sabe Todas as outras Quatro cenas São memoráveis A do dia depois De amanhã não A gente se lembra Do cara fugindo do frio A gente se lembra Do cara Correndo do frio E grotesco Lembra Porque é grotesco Não, mas Queira ou não É uma cena Que é muito mais memorável Que a destruição de Los Angeles Que é algo Já te vi, né Bom É só isso Para dela de prêmio Mas deve ter feito Muita grana Nesse filme Fala a verdade Ah, vamos lá Vamos ver a bilheteria Primeiro que gastaram Milhões Milhões Gastaram milhões Porque eles gastaram 20 milhões Para fazer esse filme Cara, no que? Meu Deus do céu Bom, primeiro que Por exemplo Eles construíram Um cenáriozinho Por exemplo Paris Paris Você tem lá Torre Eiffel E a Torre Eiffel Cai A Torre Eiffel Explode 20 milhões Na boa Eu tenho um projeto De faculdade Que fez coisa melhor Você tem que lembrar Que a época Os dois caras Do Salt Park Eles estavam vindo Do Salt Park O filme do Salt Park Que inclusive Foi indicado Para o Oscar Então eles estavam Numa ascendente Que lógico Os dois pediram Uma grana boa Da Paramount Embolsaram uma graninha Lá para eles Então não foi só A feitura Do filme Não é que eles gastaram Isso é cachê Isso é cachê Também Mas entra na grana Sim, claro Então o filme Custou 20 milhões Ele fez No mundo inteiro 50 milhões Então Padela Mas é uma coisa É uma coisa Que eu estou vendo aqui Esse filme aqui É de 2004 Ele não é tão antigo E o detalhe é o seguinte Eu para mim Na minha cabeça Espera aí 2004 Quase 20 anos Não, não, não Só que o padrão O que é Você está novo Ah é Na minha cabeça Esse filme aqui Quando vocês falavam Tinha América Eu lembrei De The Birds Também Eu pensei que esse filme Era dos anos 80 Ou seja Esse filme aqui Ele nem passou No cinema no Brasil Aqui Imagino eu Que não passou No cinema Em muitos Em muitos Países europeus Essas coisas Só foi no cinema São Unidos Ele teve Ele teve lançamento Aqui no Brasil Ele passou no cinema Em 26 de novembro Entendeu? Lá no Cine Itaú Ele teve distribuição Mas com certeza Não foi Não lembro De isso Ter saído no cinema Foi uma distribuição Maciça Foi Ok Sai Assim Sai em um ou outro cinema Algum ali no Rio Sabe Aquele filme Que estreia junto Com a grande estreia Da semana Bateu uma opção Então foi isso Entendeu? Mas ficou tipo Uma semaninha E já saiu de cartaz Né? Ó Pra você ver No mundo inteiro Né? Que é o O Tinha América Cara O Tinha América Ficou Atrás Por exemplo Do Justiceiro Com o John Travolta Sabe? Mulher Gato Cara Mulher Gato Tem mais dinheiro Que o Mulher Gato Teve hype Foi um fracasso O hype Bom Agora sim Vamos falar De Do gênero Por trás desse programa Tá? Desse filme Na verdade Que são Os dois Né? Eu vou falar logo Dos dois Que são diretores E atores Tá? É o Trey Parker Diretores, roteiristas E atores É o que importa Desse filme São esses dois O Trey Parker São gênios São gênios para dela O que mais eles fizeram Além de South Park E... Vamos começar Que o Trey Parker É Indicado ao Oscar Trey Parker Indicado ao Oscar Como um dos Compositores Da Blame Canada Do filme Do South Park Né? De 99 Mas vamos lá O Trey Parker É o que Como você bem disse Né? É Junto com o Matt Stone Criador Do... Do South Park Do filme Do filme Do... Desenho Do South Park Além disso Eu vou só colocar Que tem um filme Que é estrelado Por ele Que ele dirigiu Chamado... Caramba Chamado Capitão Orgasmo Nossa Sim Tá? Capitão Orgasmo Tô pondo no meu backlog Agora Capitão Orgasmo O filme Do South Park Né? Que é um Que é um longa Animado A música do Blame Canada É bem legal Por sinal E é isso Como... Como diretor É isso Né? E tinha... Não fizeram porra nenhuma Fala assim Eles não fizeram porra nenhuma Eles vivem de South Park Até hoje Não, mas aí que tá Na época que o South Park Né? Bingou Eles até Tentaram ter uma carreira Fora do... Do... Do South Park Né? Que é o que? Eles fizeram um filme Com o pessoal Que tinha feito O Corra que a Polícia Meia aí Com o David Zucker Que é o Sem Trapassa Não Trem Graça Basic Catball Que eles inventam Um jogo Que é uma mistura De beisebol Com basquete Eu vi esse filme Eu vi esse filme Hã? Eu vi esse filme Eu vi É divertidinho Tem vaga lembrança Mas eu vi esse filme É divertidinho E... É isso É isso Então é isso Então eu vou continuar Fazendo o desenhinho Vivendo as custas Do Cartman Pro resto da vida deles Eles continuam Fazendo o desenho Então Depois do Depois do Team América A carreira deles Meio que estagnou E agora estão Tipo que nem O Matt Groening Do Simpsons Estamos tocando Aqui o Simpsons Estamos tocando Salt Park Boa né Tem o game A fenda que abunda a força Os dois Eu acabei os dois games São excelentes RPGs Por turno Os dois Excelentes Meu filho está jogando primeiro Ele gosta bastante Muito bom Agora sim Vamos falar da Nossa querida Lisa Que é a Kristen Miller Fora dela Você não vai achar Nenhum filme dela Só tem uma foto dela Antiga Na época do Do cast Na época da pré-estreia Catinha e tal Mas nunca mais fez filme Que eu procurei E não achei Duvido você achar Vamos achar Aparentemente apenas Uma dubladora Sede TV Sem querer desmerecer Dubladores Sede TV Sede TV Sede TV Medo em Cherry Falls Esse filme é legal É um filme Que eles descobrem Que o assassino Ele mata virgens Aí Fica uma Putaria Na cidade Todo Não O assassino mata Quem transa A virgem sobrevive Essa é a regra do slasher Ah tá 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 Faz o inverso Nesse ele mata a virgem Então sai Todo mundo Correndo Pra transar Por uma questão De sobrevivência É legal o filme Mais nada né Só medo em Cherry Falls Choveu aqui O que mais Série 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 É isso aí É isso aí E a parceira da Lisa A nossa querida Sara Que é a Massa Samoyo Massa Samoyo Massa Samoyo Também Nada né Parada Vamos lá Os caras gastaram Quarenta mil Vinte milhões Isso aí Eles pegaram toda a grana Vinte milhões Ninguém Ninguém Você pensa Porra botaram Matt Damon Pra falar Matt Damon Mas não Nenhum ator Fez as vozes Nada Depois a gente Chega nisso Videogame 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 TV 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 Mas é legal você pôr um rosto Atrás dos bonequinhos Quem tá vendo no MP3 Sinto muito Mas a gente tem as imagens Game Videogame 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 TV 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 Videogame Ela Nossa Ela faz uma ponta no Anjos e Demônios Com o Tom Hanks Nada TV E o último O melhor personagem do filme Nosso querido Spotswood Como Ele é o Darren Norris Para dele Se eu vi a cara dele Eu falei Esse eu conheço Esse cara eu já vi Nossa ele parece o pai do Flash Né cara O pai do Flash Ele parece Quem é ele Vamos lá Vai abre aí coisa Que eu tô Abre aí coisa O coisa não abre E a gente fica puto Uai Fez coisa hein Caramba Tô falando Que eu já vi a força desse sujeito É verdade Voice 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 TV TV Voice 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 TV Voice 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 TV E eu tô em 99 Voz Ai de noção Tá Mas também Voice 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 TV 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 Ponta Ponta Voice 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 TV 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 Voz Voice Ok Então era isso Não fez por azar nenhuma Eu tô em 2003 Eu quero ver até onde Nossa Eu quero ver até onde Você tá em 2003 Mas eu tô em 10 e 10 A gente nem começou a falar Eu tô em 2004 Bicho Olha só Eu tinha Na América Cara Eu ainda tô rodando Tô em 2006 E é só Voz e TV Voz e TV Eles pegaram Ele é Ele é um Voice Sector Então são Os dois criadores South Park E três dubladores Fizeram o filme Inteiro Verônica Mars O filme Meu Deus Credo E É É isso aí Verônica Mars O filme É a única coisa que esse cara tem Muito bom Então é isso Então assim Filme Basicamente Feito por pessoas desconhecidas Com exceção da galera Do South Park E agora sim Eu peço pro Richard DLL Sair dessa live Porque o filme é bom E a gente vai estragar A gente vai dar a conta Lembrar as principais piadas Na verdade Não é como se o filme Tivesse uma Super história Meu Deus do céu Vai ter uma reviravolta Incrível Mas ver o filme Antes que eu ver A FGCast É melhor Uma coisa pra vocês Gente Os caras não estouraram depois O filme não teve continuação Então assim Richard Se eu tiver alguma coisa Mais importante Algum serato pra botar na frente Pra ver Cara Deixa por último Se tinha América aí E vai empurrar com a barriga Que é isso Na boa Na boa Bom Filme começa com uma marionete E aí A câmera vai subindo E você vai Ah é só uma marionete Mas quando a câmera sobe Tem uma marionete Segurando a marionete Aí você fala Uau Uau Incrível E aí nós estamos Mas você vê A marionete original A marionete a primeira É aquela mais rudimentar Que é aquela marionete Ah porque a do filme É fantástica Não tem Né Que é a que você falou Que é do zoológico Que é mais simplesinha E a outra E as marionetes Que fazem o filme Elas tem Elas mexem mais a boca Elas tem mais expressão É mais Sim Eu imagino que o rosto É animatronic A boca Os olhos A sobrancelha Não é a própria marionete Mas você tem um Não Não é a marionete Tem motores É Eu estou falando Tem motores Tem o animatronic Dentro do rosto É isso que eu estou falando Não é cordinha Para levantar a sobrancelha Dos caras Bom E aí a gente está na França Onde no meio Da Ali Da Champs-Élysées Ali tem Árabes com uma maleta Com uma luz piscando Assim Pouco estereótipo A luz vermelha piscando Ou seja Terroristas Mas Fiquem tranquilos Porque o Team América Chega para o resgate E aí né Música espetacular Né Calma aí Uma coisa que Vocês não tem tanto O Paradeira talvez tenha O Mauro tem tanta referência Porque eu assisti Eu sou bem mais novo que vocês Eu acho que o Mauro não assistiu Mas assim Também é uma puta De uma Uma crítica Aquele seriado Do J. Joe Porque é basicamente Ah sim O Team América E o J. Joe É o J. Joe A música do J. Joe Dos desenhos Da abertura Esquece esse filme Você tem com o J. Joe Os bonequinhos Que é lindo E esse filme de hoje Você esquece É aqueles desenhos Antigamente E vale lembrar Que o primeiro J. Joe Era o Falcon Que era o boneco maior E eles Parecem mais o Falcon Né Porque são os bonecos São maiores Mas é aquela música Ultra patriótica America Fuck yeah Eles traduziram como O seu fotógrafo Era seu Yo Joe America Fuck yeah Na Pluto TV Só tinha dublado Então eu preferia Alugar o filme E assistir em inglês Mas na Pluto TV Bom mas aí rola né Aviãozinho Com a bandeira dos Estados Unidos Checando Helicóptero e tal Eles mandam um monte De frases de efeito Uma né Como é isso Todas as frases clássicas De filme de ação Você é um terrorista Aterrorize isso Aterrorize isso E tem o clássico A melhor parte É o cara lá Ok peguei ele Vou me soltar no misto E Errei Acerta também E tem um bandido Que fica sem bala O cara tá armado O bandido Ficou sem bala O que que ele faz Máquina motifrão Joga a barra Vamos resolver na mão Então E aí começa a luta Luta de marionete E não dá pra fazer Não dá pra fazer Porque as cordinhas Vão enrolar Então ficam na frente Do outro Fazendo assim né É mas é muito bom É muito bom Sabe aquelas brigas De mãozinha Assim Melhor do que a cena Da briga Do Aerotrip Com o ator Contra o robô O homem robô Ah do Do Ah Mas ela foi para a cena Do Aerotrip Espera que o André Pereira Mandou um superchat Aqui perguntando Qual foi a censura Na época do lançamento Para dela Hoje é 18 Hoje tá 18 Na época do lançamento Eu acho que foi 18 anos Monecos transando Monecos transando É Eu acho que foi 18 anos E aí cara Explode em Paris inteira Tá Um terrorista Entrando no Louvre E a menina Eu pego ele Joga um míssil no Louvre Explode O Louvre inteiro Explode o Louvre inteiro Aí Aí galera Não precisa agradecer Fizemos o nosso trabalho Pegamos o terrorista E os caras da Fran Tudo assim Olhando E tudo pegando Pobo Fudido Destruíram a Torre Eiffel Destruíram o Louvre Destruíram o Arquidotrivo Os caras Os caras tudo assim Com aquela cara Peraí Os terroristas São esses caras É É uma coisa errada O Richard Daniel Usou seu cartão de membro Há 28 meses Para falar Então vocês estão dizendo Que tinha América Precisou engatinhar Para que The Boys Pudesse correr Mais ou menos isso Não Eu não vejo referência É uma crítica também O quadrinho de The Boys Começou a ser escrito Mais ou menos Na mesma época Tá Mas é É que o The Boys O The Boys Não é uma comédia Não é Mais ou menos Mais ou menos Não O The Boys não O The Boys é uma puta crítica social Não tem graça Não tem piada Então Mas não é uma comédia Não é É que o Seth Ruggins Na hora que foi adaptar Deu uma baixada de nível Na coisa Porque o The Boys O The Boys original Que era nos quadrinhos É assim Além de ter a crítica social É infinitamente Mais engraçada Assim Sabe É coisa que você fala Meu Deus do céu Não 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 Você é Maria Nanquim Para dela Não pode Não É que realmente No caso O próprio Seth Ruggins Falou Primeiro Sou eu o Seth Ruggins Eu vou botar Uma negócio de palhaçada Ainda vão dizer Tá puxando sardinha Pro seu lado Ele mesmo falou isso E aí Manteve mais a parte Do plot Do que das piadas Até porque As piadas Que você tinha Nos quadrinhos Do The Boys Iria inviabilizar Fazer Você vê Inviabilizar uma série Como The Boys Imagina o nível Para passar no streaming Imagina o nível Das piadas Bom Mas aí nós temos Um momento de drama No filme Que um dos heróis Depois dessa vitória Linda Na França Ele aproveita o momento Estou em Paris E ele pede A Lisa em casamento Puxa a aliança Eles falam Finalmente Eles vão Qual é o momento Que você Que você Teve Eu acho que morreu Algum francês Morreu francês Não, cara Porra, meu É um monte de gente Explode o Arco do Triunfo Eu espero que o Mímico Tenha tomado uns tiros No peito Mas entenda o seguinte Qual é o Tão romântico Qual é o momento Que você pediu Ele em casamento Quando explodir Metade de Paris Yeah Fuck yeah E é o que acontece Quando ela fala Eu aceito Aí um terrorista Levanta Igual a mulher Da atração patada Fuzila É o final do duro De matar, né Também Aquele momento triste Todo mundo Com o coração Partindo É até aquela É legal os sanguezinhos Do boneco O sangue desapareceu Os sanguezinhos do boneco Muito legal isso Esse cara caprichado Aí nós vamos Corta pra Broadway Onde nós conhecemos O nosso herói Cantando um espetacular Todo mundo tem AIDS Todo mundo tem AIDS É porque assim É uma gozação Com um dos grandes musicais Que você teve No final dos anos 90 E início dos anos 2000 Da Broadway Que era o Rent Até virou um filme Que é um musical Que basicamente Todo mundo tem AIDS A história da Da pandemia De anos 80 Então é um negócio E é um musical E os carros fizeram A piada em cima Fazer um musical Com aquelas músicas Tipo da Broadway E falando um tema Que é altamente Tense Aí termina Aparece um membro Do governo Pra ele E fala assim Eu tenho uma oferta Pra você Não, não vou chupar Seu pau Pra ganhar um papel Não Não é isso Fica tranquilo Entra na limusine Que a gente Que a gente precisa Conversar E aí ele conta Não vou chupar Seu pau Ele assinza Não vou Ele fala de novo O mundo dá a volta O mundo dá a volta Mas vamos lá Primeiro Aí ele fala assim Quando entra assim Ele brinca Chupa meu pau Não, tô brincando Agora vai e chupa meu pau Hã? Não, eu tô brincando Aí beleza Esse povo do governo Tá engraçadinho Aí a gente Ele fala A gente precisa de alguém Com um poder de atuação Fora do comum Pra se infiltrar Entre os terroristas Pra descobrir qual é O plano deles Porque eles estão tramando Alguma coisa E aí legal Que a limusine Vira um avião Super chique É tipo o carro Dos homens de preto Míblia Tem outra cena De Míblia nesse filme Aí entra no Monte Rushman Que a sede deles Abre a boca Do George Washington Eles entram ali E aí ele conhece o time O líder É um quarterback Por quê? Porque o quarterback é líder Poder de liderança Que era o quarterback Tem uma clarividente Que ela fala Sinto que você Está confuso É Uma clarividente Boa Que tem uma hora Só dando um pulo Mas ela vira e fala assim Eu sinto que ele está Lá dentro do negócio O cara está lá no caminhão Indo embora E aí pinta um clima Com a viúva De Paris Ele já olha pra ela Já pinta um climinha E eles tem também Eles tem também O chat GPT dele lá Que é um computador Chamado Intelligence É uma sigla Cara, meu Deus É isso O computador é foda E você tem o cara Que não vai com a cara Do ator É Isso Ele não gosta do cara Tem um problema com atores A gente vai entender E aí o chat GPT fala Estou prevendo um ataque Que vai ser Cem vezes o 9-11 Aí os caras Então vai ser Um Noventa e um mil e cento É isso Noventa e um mil e cento E eles fazem essa piada Umas quatro vezes no filme E perguntam Eu ri todas elas Cinco vezes Vai ser Não sei Não sei quanto Aí tem uma parte No filme que fala Cinco mil e trinta e sete vezes E fala Quanto dá isso? Fala Ninguém sabe Ninguém sabe Beleza Aí eles mandam a missão E falam assim Mas tudo bem Se você não quiser A porta é ali Aí fala Tá bom Obrigado Tchau Fica os bonequinhos Parados uns 20 segundos Com cara de cu Mas beleza Ele vai passear Só que como ele está em Washington Ele começa a andar Eu não sei como ele está em Washington Porque ele estava no Monte Rochmar O Monte Rochmar é lá do outro lado do país Beleza Ele sai E aí ele está andando ali em Washington Vai vendo A estátua do Lincoln E fala Porra Esse é o meu país Os Estados Unidos são A polícia do mundo Eu vou lutar por esses caras É foda E decide voltar Enquanto isso Sane de um vilão Quem é? Kim Jong-il O pai do Kim Jong-un Ele está negociando Com terroristas ali Vendendo bombas no teatro Ele está vendendo Todas as armas de destruição em massa Para os grupos terroristas Para os árabes malvatos Não, não só os árabes Ele vende para tudo que é tipo De grupo terrorista É complicado Porque o filme se fixa nos árabes Porque, né? Derka, derka, né? É confuso Você pensa na situação Num cara desse, cara O atual líder da Coreia do Norte Pensa nisso O cara nasce E desde que ele nasceu Pessoal, vou pedir dois minutinhos Para vocês aqui Calma aí, continua aí Calma aí, dois segundos Desde que ele nasceu O pai dele fala para ele assim Você é Deus na Terra Eu sou Deus e você é meu filho O cara cresce só com essa educação, cara Pensa numa criança que cresce assim Vai virar um maluco No mesmo dia E o filho dele vai ser maluco Sabe aquelas crianças Que o pai e a mãe Põe assim e falam Meu príncipe Imagina, é esse tipo de criança Só que elevada Não, elevada À quinquagésima potência Exato E o cara é cercado Por puxar sacos a vida inteira Falando de um senhor Não tem como Nunca vai se quebrar Essa corrente A filha do cara novo Já também já está nessa De eu sou a heredeira do mundo Nunca Não, é uma palavra Que não existe No vocabulário dele Complicado Não, ele escuta Não, por favor Não, por favor Não É isso Bom, beleza Então o cara está lá Vendendo para os árabes E o nosso herói Aceita a missão E ele faz uma cirurgia Para ficar com cara de árabe Os caras Passam tinta marrom No boneco E colam uns penteios Colam uns penteios Nossa, mano O olho fica branco Em volta marrom Vai ser muito mal feito Mas é isso Peludo E um pouco mais marronzinho É árabe E põe uma toalha Em volta da cabeça Do boneco E vamos que vamos É, o turbante é uma toalha Uma toalha Literalmente uma toalha E aí, beleza A gente vê que o Eles vão para uma taberna No Egito Onde vai ter A reunião de terroristas Não E você vê E você vê que o filme Como é o Salt Park Ele bate dos dois lados E no caso aqui Ele está batendo Na arrogância americana Não Mas por exemplo A percepção dos americanos Ah, os caras O turbante para os americanos Ah, os caras que enrolam A toalha na cabeça Sabe O filme fala Vamos para o Egito O filme coloca assim Egito Oriente Médio Primeiro que o Egito Não fica no Oriente Médio Na África Com o Oriente Médio Não é nada Tem uma parte Tem uma parte que ele fala assim Panamá América Central Não é a verdadeira América Está assim no Panamá América Central Mas e tudo é assim Egito Oriente Médio E toda a localização que eles vão é Não sei quantos quilômetros dos Estados Unidos Da América Da América É, da América Bom, beleza Então ele chega lá na taberna Ele fala assim Se você for descoberto Qual é o sinal E como a manionete Se não é assim Bem discreto Ele fala isso exatamente Aqueles bonecos na rua Sabe Boneco de posto Beleza Aí ele vai na porta da taberna E fala assim E aí galera Maca, vaca, vaca Laca, vaca, vaca Dá uma txaquira lá E os caras falam Que atuação perfeita E os caras abrem a porta Além de atuação Ele sabe línguas Ele sabe não sei quantas línguas Que tem Então ele consegue chegar lá E falar E os caras Pô, pá Esse cara é o cara Aí ele entra Super descrente E fala E aí galera Algum ataque terrorista aí Quem é que tá tramando aí Fica aquele climão Ninguém confia nele Até parar a música Mas aí ele consegue Ele vai falar com ele E isso é uma coisa Que eu peguei Ele entra dentro da cantina E a banda Que tá tocando na cantina Tá fazendo a versão De uma música Muito parecida Com a música da cantina Do Guerra nas Estrelas Que é uma música Que todo mundo conhece É, exato Ele tá fazendo Ele muda só um pouquinho Mas você reconhece Você fala Ah, peraí É uma versão árabe Da musiquinha do Guerra nas Estrelas A referência tá ali Do Han Solo chegando Beleza Mas aí os caras Tão desconfiando dele E ele fala assim Conta uma história triste De quando Os Estados Unidos Mataram a família dele E tal E ele chora Aí o líder fala assim Você tem bolas E eu gosto de bolas Seja bem Aí ele fala assim Então As armas de destruição Em massa Estão em tal Quando ele vai falar Os caras lá fora Dão bandeira Os americanos Os loirinhos lá Com cara de Capão Pato O cara vem e fala assim Fuja Fujam, né E eles se picam Só que eles põem o Gary no carro E fogem junto, né E aí a sensitiva fala O Gary está lá dentro O Gary está lá dentro O cara já pediu Já danou o carro Aí ela entra pra salvar ele E os outros vão explodir o carro Então o coitado do Gary Tá lá assim No banco de trás E a galera só atirando, né Tá, tá, tá Não, pode continuar Pelo amor de Deus Me salva Me salva É, o cara fala Tem um terrorista Dando pitir lá Mata ele, né O cara está dando assim Ele atira aí Manda um míssil Errei Manda um míssil Errei Ele roda a pirâmide De Keops É, só isso Putz, eles estraem o Egito E tudo Ó, beleza Errei Putz, errei A mina A mina entra na taverna Mata geral Fuzila a galera toda É legal que tem umas mortes Meio com gore ali Você vê que os bonequinhos Tem a cabeça desse pá Tem uns gorezinhos legal Esse filme tem gore Tem gore Beleza O time vai explodir O carro, né Tanto que os terroristas viram e falam assim Ah, vamos nos matar eles, né Carro bomba Vamos bater de frente com eles e morrer Só que na hora H A Lisa passa de moto assim por cima É salvo Puxa o bonequinho É E os caras ainda tem um dispositivo super legal no carro Contra a colisão frontal, né Que faz uma rampinha assim O carro explode e tal É E pra onde o carro vai? Explodir algum lugar A cabeça da Espinge Explode a Espinge também É É Beleza Acabaram com o Paris E agora acabaram com o Egito Então o clima não tá legal Na TV aparece o Eric Baldwin Né Aquela cara de malvado dele Falando mal do Team América, né Fala, porra, onde esses filhos da puta vão? Eles explodem tudo e tal E agora um ponto aí O pessoal fala Não, e as celebridades? Elas ficaram meio putas com o que aconteceu Com aparecer no filme e tal Aí é assim Alguns sim, outros não Por exemplo O Alec Baldwin, ele ficou puto Ele ficou puto Porque não chamaram ele pra do Cláudio Ele falou, porra, ele gostou do Cláudio É um personagem, cara Não, porque eu vi que no final do filme Aparece o nome de todos os atores O Jorge Clone, não sei o que Deram a autorização Ele deve ter visto o roteiro antes É o seguinte Alguns sim, outros não Porque você tá fazendo uma paródia No momento que você tá fazendo Parodiando Uma personalidade pública Tá aberto É como no Saturday Night Live Você fazer uma piada Pra cima numa personalidade pública Já apareceu que um monte de nome E tinha dado É, você acha que eles não pagaram Uma graninha Um royalties Mas por exemplo O Alec Baldwin O Alec Baldwin falou Pô, eu queria ter dublado O meu personagem O George Clooney Falou, cara O Trey Park e o Matt Stone São meus amigos Eu topei Eu topei porque também não me chamaram Porque eu já participei do filme Do South Park Eu dublei o filme do South Park Eu queria ter participado E sabe o que o Matt Damon falou? O Matt Damon falou Matt Damon O Matt Damon Ele virou e falou assim Cara, eu gosto dos caras Eu não entendi Por que do Meu personagem fica só Matt Damon Aí o Trey Parker falou Cara, quando a gente Encomendou o boneco O boneco chegou Mas ele parecia Que o boneco Tinha problema mental Então a gente começou A falar Bom, em resumo Eles transformaram o Matt Damon Num Barbosa Lembra Barbosa? Sim, sim É, só faz isso O Michael Moore Ele O Trey Parker Fala Eu não sei a reação dele Mas é o seguinte A gente participou Do Tiros em Columbine A gente deu entrevista Foi legal e tal Só que logo em seguida Ele colocou um cartoon Bosta Depois da nossa entrevista E dá a entender Durante o vídeo Que foi a gente Que fez esse cartoon E não é Não tem problema Aí eu fiquei puto Aí o Vini Ah, é filha da puta Cara chateadinha Cara chateadinha É, então Chumbo trocado não dói Quem ficou puto? O Champagne O Champagne ficou puto O Champagne mandou uma carta Pra eles Falando Vocês deveriam fazer Uma tour no Iraque Comigo Que eu já fiz várias E tal E no final da carta Fuck you Entendeu? O Champagne ficou puto Os caras Muito mimizento E aí o que acontece? O Champagne é um cara Mais complicado O Champagne é um cara Mais complicado O Alec Baldwin Falando que Os atores Eles são uma casta Superior Então assim O mundo O mundo não se entende Mas nós atores O sindicato deles F-A-G Que é uma F-A-G Que é um slur Que é um Sim, sim Aí vai aparecendo O nome de todo mundo Embaixo Pegue Pegue Mas o que acontece É que ele fala assim Atores Nós queremos paz Então nós vamos resolver O problema do mundo Só na base Da conversa Do discurso É assim que funciona E aí o Kim Tá recebendo O cara da ONU Lá na Na Coreia do Norte Falando assim Ou você deixa a gente Fiscalizar Pra ver se vocês não tem Armas de destruição em massa Ou a gente vai ficar Muito bravo E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai escrever Uma carta Falando que a gente Tá muito bravo É isso que eles fazem Não, você sabe O que a ONU faz? Por que a Coreia Vive jogando misto Pra tudo que é lado E aí vem a ONU É tudo teatrinho Pra quê? Pra pegar A verba disso Da ONU Simplesmente é E só toma grana aí E não enche o saco Então toda vez que Ou eu tô precisando Uma grana Ah, vamos ameaçar a verna E pega uma grana e bora A mesada aí É, entendeu? É, pra manter o problema Nós vamos ficar muito bravo Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cortar a sua mesada Se prepare pra viver Na miséria, filho da puta Num duro governo Dois meses Bom O que que aconteceu aí? O cara mata O cara da ONU E joga pros tubarões Essa série é muito Bem feita Porque eles pegam o boneco Enche de carne E joga num aquário Com um tubarãozinho É, é Muito legal Depois aparece outra vez Só o ocio Só lá É, o ocio Muito, muito bem feito Cena bem legal Aí beleza Na sede do Team America Mas eu achei legal Pra me salvar Pra me salvar E tinha um banho Com você Se você prometer pra mim Que você nunca vai morrer Ele fala Pô, mas Eu não posso falar isso Ele fala Ah, que pena Se você falasse Eu ia transar com você agora Ele fala Ah, eu prometo Eu nunca morrerei Nunca morrerei Ai, cara Não, mas olha Uma cena de sexo Elaborada A melhor cena do filme, cara Cara, é comparável É comparável A cena de perseguição Dos normais Nossa Os carrinhos As várias poses, cara Peitinho, Leandro E essa cena, ó Um espetáculo Nossa E não é Olha Não é amorzinho, não É putaria Putaria Não é romance, não É putaria da boa É de quatro É de não sei o que Meu Deus, cara Vai Os caras deviam estar zoando Dando gagalhada Enquanto está filmando Nossa, cara É, mas o boneco Não é que nem o Chucky Ele não é anatomicamente Correto, né Mas estão ali brincando De esfrega, esfrega Igual quem é a Barbie Então está tudo bem Use a imaginação, meu amigo Use a imaginação Isso Amanhã seguinte A gente tem um ataque terrorista Do Deca Decaestão Lá no No canal do Panamá Que é Canal do Panamá América Central Não é a América Não é a verdadeira América É outra América É E aí a galera Está puta com ele Fala Aí Eu tinha América Não faz nada Eles vão lá E destrói o lugar Mais uma vez, né E o Michael Moore Está na porta Falando assim Para Negócio de cartaz Vamos partir Uma porrada Ele queria ver O circo pegar fogo mesmo Aí beleza O nosso ator Entra em crise Falando que Porra A minha atuação Matou meu irmão E agora Matou outras pessoas E aí rola Uma musiquinha triste Assim América Funk Funk Super triste E aí eles Vão no Deca Decaestão Para atacar A retaliação lá E descobrem que O King John 1 Está cheio de nave Como se a América Coreia do Norte Tivesse um monte de avião Mas tem uma batalha Top Gun mesmo Lá rolando Dogfight O Scambau Só que O Gary Não foi E a não ida Do Gary Abalou Mentalmente Psicologicamente Pior que As meninas No meio da batalha As mulheres Tendo DR Por causa de homem Falaram você Meu marido Você é minha amiga Foda Os caras também Porra Você não notou Que o cara gosta de você Faz tempo Caralho Porra Pera Vira um esmediamento Enquanto isso O Michael Murray Invade a série Do Team America Explode tudo Homem bomba Explode Ele está conseguindo O diretor O diretor Morria Beleza O quinta ponto Da vida Antes disso O lance do canal Do Panamá Foi um erro E o E o cara lá Do Team America Vira para o computador Inteligência Você errou Aí o computador Com o cara É a sobrancelha Faz assim A sobrancelha E o computador Pediu desculpa Foi mal Foi mal Foi mal O Kim está bravo Porque ele tinha dado A arma para os caras Porque é um grande Ataque planejado Que ele estava fazendo E os caras Segurasse a barra Para mais para frente Fazer tudo Num pau só Isso Só que os caras Se empolgaram E saíram explodindo coisas Então ele está puto Com os caras E aí ele tem um Número musical também Triste para caramba Que ele é muito lonely Eu descobri que O jeito de zoar O chinês O sotaque chinês É invertido No Brasil eles trocam O R pelo L E lá é o R pelo L Que o lonely Fica lonely Eles fazem as duas coisas Então por exemplo Arroz frito Que é fried rice É fly Eles falam Flyed lies Flyed lies Mas o lonely Eles falam I'm so lonely Lonely Muita sacanagem Beleza Nosso herói está na merda No bar Enchendo a cara E não é assim que ele Passa mal e vomita Ele Ele vomita Cara O que foi isso O que foi aquilo Cara Acho que foi ontem O meu irmão estava mandando No whatsapp Para o conhecido Conhecido em comum Nosso Então estava o grupinho aqui E numa hora o cara falou um negócio lá E meu irmão mandou Sem ter visto Tinha a América Ele mandou O O O A minha esposa passou na sala Um pouquinho Depois dessa cena Ela passou um pouquinho Depois dessa cena Eu falei Vem cá que eu vou mostrar Eu voltei só para ver essa cena O cara Ela ficava Calma que não acabou Calma que tem mais Quem nunca Nada bate O Family Guy E a hora que eles tomam o IPK Puta que pariu Nunca vi Nunca vi Cara É terço O Leonardo Barbosa Matins Mandou aqui No legendado Samuel Motherfucker Jackson Solta algum motherfucker Com certeza Eu vi dublado Não vi Deve ter falado Eu também não me recordo Não e o Samuel Jackson Fala pouco no filme Entendeu Se ele fala pouco Já cabe um motherfucker Não sei cara Não sei Não vou garantir essa não O que que aconteceu aí O cara ficou desmaiado No próprio vômito Eu já passei por um episódio Não foi tão grave assim Mas parecia que tava saindo pelo ouvido Igual o cara Abraçou a Pri Abraçou a Pri Não deu tempo de chegar na privada Simplesmente foi pra todos os lados Passei a noite limpando o rosto Mas não foi por bebedeira Foi alguma merda que eu tinha comido Eu tenho duas historinhas Eita, duas Uma foi uma de uma conhecida Que a festa Era uma festa de formatura Não, não A festa de formatura Comendo solta Várias meninas passando mal no banheiro E ela entrou num dos banheiros Ela abriu a porta e falou assim Eu não quero nem saber Abriu a porta e já foi Bé, vomitou em cima das meninas que estavam lá E a outra foi minha Que eu cheguei Opa Eu tava tomando umas e outras Com o pessoal ali na rua E tal E a coisa não caiu bem Começou Hum, eu acho que eu vou Dar uma vomitada Aquelas 12 partidas que você tomou Não foi bem Mas sabe quando você entra E já entra naquela vomitada profissional Tipo, eu vou lá Dar uma vomitada Já volto o bala Pronto pra aula Vamos embora Vou colocar mais É Cara, eu cheguei É, só tomar Beleza, tamo embora Tamo pronto pra aula Cara, eu abri E o banheiro Era uma nojeira Era uma nojeira o banheiro Já tava vomitado já Não, não era Cara, eu acho que tinha cocô até no teto Cara, eu olhei Olhei aqui Cara Eu me recuso Eu me recuso A ir com cuidado aqui Vai assim, meu Cara, primeiro Eu vou me ter reto, cara Yeah Cara Lembrei aqui, Lede Uma história nossa Show dos Rolling Stones No Pacaembu A gente chegou lá 10 da manhã Não tinha água Só vendia cerveja Você tem uma ideia Do nível que eram os anos 90 Porque teve Rita Lee Na abertura, né Rita Lee A gente passou o frio da porra Naquela merda Depois choveu pra caralho Mas tinha uns caras Do nosso lado Que levaram Biscoito Passatempo Aquele com os desenhos de caramelo E batida de amendoim E a gente ficou sentado o dia inteiro Os caras Passatempo Batida Passatempo E eu só falava Isso não vai dar certo Foi eu que se não me engano Era Spin Doctors Rita Lee E os Stones Exatamente Que era pra abrir a Rita Lee E aí vinha os Spin Doctors Só que eles fizeram o show No Rio primeiro E a Rita Lee Mandou bem pra caralho E eles falaram Puta que pariu Ela é muito melhor Que os Spin Doctors Põe ela pra depois Deixa de desculpa Caramba Você só lembra Dos stories E dos caras Vomitando Mas vomitando assim Pra geral E volta Pista Todo mundo apertado Só assim Não tem pra onde A gente era vomitado na cara E mijado Não E mijaram no meu pé E eu mijei no pé Do cara da frente Não tem jeito Não tem nem Mas vale O show do Black Sabbath Não sei como te era Naquela época Muitas histórias de vômito Muitas histórias de vômito Quem nunca Faz parte da vida Mas o importante É que o nosso herói vomitou Dormiu na poça de vômito Como todo mundo E aí tá tendo Uma reunião no FEG Tá Só Eles só fazem a reunião no FEG Pra poder mostrar Um monte de bonequinho de ator Que eles tinham feito lá Na Ellen Hunt Tá igualzinha Né cara Olha onde foi a grana Fazer boneco Com a cara do ator E o melhor bonequinho É o Baden Barbosa Por algum motivo Os atores Você lembra o Barbosa 11 e meia Que é Botaram o Barbosa Entrevistando o Sassama o tema E eu E eu Barbosa E eu Barbosa E eu E eu Barbosa E eu Na boa TV Pirata já passou no Viva Uns episódios Eu assisti Eu falei Cara como é que eu Sabe Envelheceu mal a TV Pirata Mas essa do Barbosa 11 e meia Maravilhosa Complicada Essa é boa E aí eles acham que o Kim Que é a paz mundial Por algum motivo Os atores acreditam Que o Kim Eu tenho meu parceiro aqui O Alec Baldwin Traz o Kim Eles vão fazer um grande evento Pela paz Né Pra convencer o mundo Na base do Gogó Eles erraram Eles erraram Eles foram fazer um grande evento Pela paz Com S Pegar um monte de paz E jogar Cavar Se a pintura Excelente Essa palavra E aí O O plano do Kim É o seguinte Ele vai botar o O Alec Baldwin A arma de destruição dele O Alec Baldwin Pra falar durante nove horas Porque com isso O mundo inteiro Vai estar assistindo ali Distraído E nesse momento Ele vai explodir Bombas Em todo o planeta Pra começar uma nova Aden mundial É um gênio Gênio Né Nosso herói Tá cantando a música Do Pearl Harbor A fossa da música dele Que basicamente A música fala Pearl Harbor É uma merda E eu tô com saudade Ah é Eu 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 Aumenta a chance Do filme ser uma merda Em parada Imagina o Michael Bay Tentando fazer uma cópia Arrequentada De Titanic É isso que é Pearl Harbor Complicado Complicado Mas o fato é que ele tá com saudade da Lisa E o Pearl Harbor é uma merda E aí ele chega na série A música termina a única coisa que eu sei é que eu sinto só falta e que Pearl Harbor é uma merda eu acho até que eu acho Pearl Harbor pior do que o tanto que eu sinto é, ele fala, eu sinto só falta quase tanto quanto Pearl Harbor é uma merda e aí ele chega a gente vê que o chefe tá vivo o chefe tá com um copo de whisky todo quebrado mas tá bebendo ali no caco é legal que o chefe fica andando de um lado pro outro na cadeira né cara e aí ele fala assim o pessoal deu merda na missão lá na questão lá foram todos feitos de refém aí o cara fala, deixa que eu vou lá e vou salvar ele fala, não, não vou deixar você fazer você nos abandonou mas, mas tem um jeito tem um jeito de você mostrar você tem que provar que você tem o comprometimento com o time América fidelidade eu não acreditei quando eu vi isso os caras não vão fazer isso você tá torcendo pra não, não vão fazer isso não é preciso eles não vão fazer essa eles não podem fazer essa eles quiseram o cara fala, né, é o seguinte você tem um jeito de você provar pra gente que você é comprometido e aí lembra do papo da limousine? lembra do papo da limousine? vem cá te pôr meu pão como é que é? basicamente isso vem cá te pôr meu pão como é que é? é é você tá brincando, né ele fala nunca falei tão sério na minha vida nossa, cara é foda e aí, beleza pelo menos nessa hora eles pouparam, né assim, o cara abaixa a câmera só os bonecos não são anatomicamente corretos assim, não pois nada, né a câmera só fica na cara do diretor ali, sobrancelhinho assim hum, hum hum sorrisinho de canto de boca e fala parabéns você provou o seu valor o cara tá muito disposto a participar, né, cara tá de parabéns parabéns fez serviço aí, beleza temos a música tá montagem montagem porque o importante é a música ser empolgante e terminar com fade porque se terminar com fade demora mais porque se a montagem você vai vendo o cara melhorando aos poucos na montagem e quando se ela termina com fade vai dar a impressão de que passou um tempo muito boa essa montagenzinha ele tá em treinamento pra poder resgatar os amigos lá no na Coreia beleza aí começa opa peraí que o Leonardo Babosa Matins nosso membro mais antigo mandou aqui é um superchat obrigado, Léo depois do Ball Cat já jurava que o Gary ia sair com a boca suja talvez não tava ali não dava pra ver mas tava lá beleza o cara vai até a Coreia do Norte né começou a conferência da paz mundial né com show de música coreana aquelas coisinhas assim zoando o nosso herói usa o seu poder da atuação pros guardas cheguei eu esqueci minha carteira ah tá bom eu acredito nele pode entrar é muito bom ele solta o time todo mundo lá só que a galera falou chefe morreu legal que os guardas do time são atores né os guardas é é o time é o time tamo junto é verdade nós heróis partem pra salvar o planeta eles tem que parar o quinto só que antes disso eles tem que lutar com todos os atores da FEG né um por um vai vindo e tem lutas muito boas tem dois tem um Tim Robbins com metralhadora aaaah duas metralhadoras não me encarar a mão tem dois deles que ficam presos numa armadilha com leões né os leões são dois gatos domésticos cara outra parte sensacional outra parte sensacional são uns as ponteiras do King John depois entra dois gatos dois gatos cara muito bom só que aí a menina só com o poder da mente ela convence os gatinhos os gatos atacam os inimigos tem luta de katana com a Len Hunt ela fala eu já fiz filme de ação vem sua puta a menina corta a Len Hunt no meio cara tem gore ali né sanguinho enrolado o cara explode a cabeça do Somali Jackson assim faz um escalpo dele assim cara sinistro também e no final quando eles estão indo pro palco pra salvar vem o o principal né o Alec Baldwin lá e tal e fala não não vai passar e tudo isso aqui é uma conferência de paz e toda essa galera aqui vai encher vocês de porrada se vocês não quiserem conferência de paz todo mundo aqui vai te encher de porrada só que aí ele vai fazer o que ele vai ganhar do Alec Baldwin no poder de convencimento né que é o grande momento ele entra eu vou ser melhor a ter o Alec Baldwin que ele o Alec Baldwin era o ídolo dele né ele joga o ditado da rola com a chuchota isso eu queria entender qual que é o conceito desse discurso aí se vocês puderem resolver porque em inglês no original o que que é? you have the pussies you have the dicks you have the assholes né são três cingamentos com três cingamentos em inglês né exato mas ele fala é você vê que os dicks né os pints sempre vão querer fuder com os pussies né então tipo os babacas sempre vão querer fuder com 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 os fracotes né com agora você tem os cusões os cusões cara os cusões tão aí pra tão aí pra fuder com tudo né e entra tudo ali e em português foi pica cusão e chota chota eu acho que é legal eu lembrei do telecurso primeiro grau que o pessoal tem a frase clássica e a chuchota vocês já viram esse vídeo né nossa clássico da Globo procurem no youtube um clássico da Globo passou às seis da manhã na TV seis da manhã falando da chuchota muito bom aí beleza ele convence a galera né todo mundo se emociona com esse conto maravilhoso do meu Deus do cu da chota e da pica e aí o Kim fala não preciso mais de você Baldin fuzila o Alec Baldin só que a menina empurra ele lá de cima do camarote ele cai empalado num chapéu né e morre mas a gente acha que ele morreu né aí o nosso herói chega e fala assim meu Deus falta cinco segundos pra bomba explodir porque o Kim quando começou o discurso ele falou assim agora eu vou explodir o mundo mas não sem um contador de cinco minutos né piscando ali e tal que é filme né e aí ela fala assim como eu vou desativar essa bomba ela fala aperta o botão desativar tem um botão desativar desse também um segundo faltando é claro salvou o mundo né e aí a loirinha primeiro o cara fala pra ele conta pra ele porque que eu odeio atores né eu te perdoo eu odeio atores porque eu fui estuprado pelo elenco inteiro de cats quando eu era jovem e tal história pesada história pesada e o cara se declara pra loirinha e fala assim eu te amo fica comigo ela fala não fica tranquilo você me conquistou quando você falou de pinto fudendo o cu ali eu já ali você me enxerga é muito romântico esse filme cara é muito romântico esse jogo beleza o diretor deixa entra ao vivo na transmissão pra todo o planeta pra elogiar o menino e fala esse é o verdadeiro herói do mundo é o cara comprometido o grande ator Gary e tal que a proposta chupou meu pau eu falo pro mundo inteiro aquela cara de cura a galera é o filme desse que passou no cinema cara não tem cura o cara voltou ali no projetor pum passou e aí a gente vê que o Kim na verdade não era um Kim é uma barata né que sai tipo o Mib né sai de dentro do Kim entra numa nave espacial eu voltarei eu voltarei esse pica mas não tivemos A Volta da Barata não tivemos continuação como a gente comentou por algum motivo esse filme não teve continuação mas é um bom filme é um bom filme excelente filme mais ou menos mais ou menos o bom é que agora eu não preciso mais usar isso aí na minha próxima ditadura e eu já tô com umas ideias muito boas mas antes a gente vai ter que passar antes a gente vai ter que passar por uma ditadura do Leandro e uma ditadura do Paradelo então torçam por nós eu vi coisa boa relaxa eu vi coisa boa é isso aí mas esse filme foi bom mas na nossa opinião não vale a opinião que vale aqui é dos membros do canal e eu queria que vocês por favor fizessem aí eu sou membro eu sou membro agora então deixa eu ver aqui calma aí eu vou eu vou primeiro tá antes de mais nada cara o Douglas Souza entrou lá e só ficou pedindo o FGC de Harry Potter eu falei pra ele eu respondi pra ele esse tipo de coisa a gente nem vai ler aqui aqui é pra comentar sobre o filme de hoje só tô citando aqui nem citado é vamos lá o Leonardo Barbosa Martins grande Leandro tá aqui ajudou com superchat ele fala assim nunca havia ouvido falar desse filme quando foi anunciado fiquei surpreso com a escolha estava esperando outra meleca né como Borat você não quer falar palavrão Borat é acabou de falar uma cacetada de palavrão outra merda como Borat Eurotrip mas felizmente me enganei o filme é divertido muito bem feito por ser um filme com bonecos em cordas só perdi a imersão no filme quando colocaram o boneco do Gary no mundo real ficou estranho o que é mundo real pra ele é o gato? não sei o filme da Broadway ali da Broadway Times Square é cenário não é mundo real não é só vi gato e tubarão de mundo real bom enfim o filme tem ótimas sacadas e críticas como os Estados Unidos invadindo e destruindo outras nações com a desculpa de estar salvando o planeta e tornando ele seguro e depois desocupando o país e deixando a destruição né lembra? tudo pegando fogo os francês tudo um abraço pra galera do Afeganistão que tá aí acompanhando o filme tem ótimas sacadas opa tava lendo de novo esse filme tem a melhor cena sequência de sexo da história do cinema as cenas de instinto selvagem são pra família tradicional brasileira comparado ao que tivemos aqui nós homens fazemos qualquer promessa pra poder brincar até prometer que não vai morrer sem dúvida a cena que o Gary cai com a cara no próprio vômito me lembrou eu quando era mais jovem mais um com histórias mais um com histórias ótima escolha é isso aí gostou porque se identificou né vamos lá o André Pereira não leu não né o André Pereira não leu pode ler pode ler o André Pereira que tá aqui também ótima escolha dessa vez me surpreendeu fiquei com medo por causa do efeito aerotrip que não foi uma boa experiência esse filme pelo contrário me tirou boas gargalhadas e como é que é que Alok Balde pode ser a melhor ator do mundo valeu pela grata surpresa meus games nota 8 abraços queremos mais enquetes eu acho Alok Balde um excelente ator quero registrar isso aqui quando o cara é ruim que nem o Ken Reeves eu falo mas o Arquíodo é excelente tem mais comentário tem o S Criativo é o Sandro né mal essa deu agora eu dei muita risada me arrependi de nunca ter me interessado por esse filme antes adoro esse tipo de humor que deixa um monte de gente ofendida hoje em dia e a escolha de emular os Thunderbirds foi a cereja do bolo nem tenho muitos detalhes para criticar ou elogiar porque aproveitei cada minuto pela diversão e surpresa 10 de 10 excelente que bom alguém falou mal ou acabaram os comentários o do Bruno Bruno Silva em 2004 bem antes de Hollywood criar coragem com o voo United 93 e as torres gêmeas apareceu o diretor do Salt Park para cutucar cu espaço cutucar a filha da americana tinha merda que a geração clássica do trash assim como patriotismo americano nota 8 aí que tal acho que é bem trash mesmo cara ele falou uma coisa que enfim todos eles gostaram cara mas você pode ver que muitos não se interessaram para assistir porque temos tantos comentários aí que tal teve bom comentário hoje certo que a gente mudou a data também tem pouca gente aqui mas o tem gente que falou que está esperando o cash como o Richard LL para ver o filme então mais um que vai ver eu quero depois comentar aqui embaixo nesse vídeo quem não assistiu ainda e ouviu o programa deixa o comentário agora é possível comentar também no Spotify mas eu prefiro que você comente no YouTube no YouTube a gente lê e responde todos os comentários então vem aqui e deixa nunca tinha visto assisti por causa do FGCast gostei o Leonardo Barbosa está dizendo aqui que as cenas em Washington que para ele foram regras mas olha as cenas em Washington se eu não me engano eles filmaram em frente a cartão postal entendeu a maior parte dela só tem a cabecinha dele andando assim e tem o cenário muito bem agora é o momento a gente vai revelar o próximo filme eu confesso que eu fiquei na dúvida esses dias da Paradella também não lembrava é muito trabalho muita correria mas vendo as dicas do Paradella eu lembrei porque eu achei as suas dicas absolutamente óbvias ah não cara mas aquilo a gente precisa dar uma a gente precisa fala aí com as suas dicas e facilita aí para a galera porque é o seguinte vamos lá a gente às vezes precisa facilitar porque senão as pessoas é desanima então é para dar motivação para essa turma é entendeu a gente tem que e até para deixar o pessoal meio é? será que é? será que não é? enfim vamos lá as dicas são essas dica número 1 Spielberg uau eu já não entendi essa dica mas você vai explicar dica número 2 anos 90 ok melhor década da história do cinema hein né boa dica número 3 tem ator cadáver que está em uma das maiores bilheterias de todos os tempos sim sim e aí você vai dizer que o ator cadáver ele é protagonista é o protagonista é sem dúvida 4 tem ator cadáver que já deixou o Tom Cruise boladaço aí é o mesmo ator porque aí é uma fofoquinha é uma fofoquinha que você está falando não é outra não é fofoca é em cena tá em tela 5 plot twists hum digamos que essa trama né plot trama tá coalhada de twists ai meu Deus ai meu Deus do céu agora lembrei olha as dicas dele né agora lembrei alguém acertou para dela a dela foi um paizão para dela a gente tem que ser as veias né a última paizão no dia do pagamento de salário que a gente chega para os filhos recebi aqui tá uma mesada maior o Gabriel Henrique colocou lista de Schindler pô a sério mesmo que os caras não acertaram você escreveu você escreveu twists assim no final eu estou lendo o texto ele escreveu não é que a primeira dica dele foi Spielberg e aí o pessoal foi procurar os filmes dirigidos pelo Spielberg e aí tem uma pegadinha no Paranela que ele vai escutar eu estou lendo calma eu estou lendo nessa vibe aqui para dar tempo do pessoal no chat tentar acertar o Gustavo Domingos colocou Amistade esse aí eu não tenho tanta vontade de fazer não é legal Amistade mas olha só o PHTV Sobradinho Rafael colocou O Mundo Perdido Jurassic Park Jurassic Park 2 demorou qual o twist que tem Jurassic Park dinossauros e pessoas fugindo mas beleza o Vince Volga é de uma organização tipo Greenpeace está atrás de dinheiro está atrás de dinheiro não, não de Greenpeace o Bruno Silva também colocou Amistade errou também esse user esse user eu acho que eu sei quem é é o Alexandre Alex tá ele colocou não sei mas deve ser um filme bom talvez seja Jurassic Park 2 é o André Pereira colocou o resgate do soldado Ryan meu Deus a gente já não fez esse filme não só de curiosidade eu tenho na minha memória que a gente fez mas não e por último vamos lá o Fábio Henrique foi quem acertou ali qual filme Paradella surpreendentemente o Leonardo Barbosa Martins jogou aqui colocou vamos falar de Twister é claro na verdade se todo o pessoal que errou Paradella é porque se alguém já falou Twister eles vão lá e colocam outro filme para você eu falei ele foi o primeiro a colocar Twister só que teve gente que falou não, mas peraí Twister não é do Spielberg é, por que Spielberg? ele produziu o Twister ele é o produtor é o mesmo se você fala do Spielberg no Boonies no Grêmines Twister o cadáver que está na maior bilheteria da sala de cinema é o Bill Paxton que está no filme é que está em que está no Titanic né, pô ah, Titanic ele está no Titanic ele brigou com o Tom Cruise com o Tom Cruise quem brigou o Tom Cruise quem deixou o Tom Cruise boladaço o Philip Seymour Hoffman no Miss É Possível 3 no Miss É Possível no 3 o cara dela com os Miss É Possível é, bichão essa referência foi mais difícil mas é isso aí, cara vamos falar de Twister na próxima terça-feira e aí fala plot twists né forçado, forçado eu estava com preguiça ó, próxima terça-feira 9h30 da noite estaremos aqui falando de Twister tá, que na minha memória é um excelente filme eu lembro que eu também ó como eu gosto desse filme eu também é vaquinha voando mas eu estou com muito medo não, vai sem medo vai com o coração porque Twister ó onde onde tem Paradella esse filme? onde tem antes do Paradella falar quem tem esse filme foi indicado pelo Renan tá ex-FGcaster participante do canal ó há muitos e muitos anos primeiro ano de filmes e games ele falou vamos falar de Twister a gente quase fez Twister tá aí ó 12 anos depois um beijo pro Renan vamos falar do filme que você queria obrigado e ó já esteve na FG Cup também o Twister já bateu na trama algumas vezes mas a hora sempre chega a hora sempre chega chegou a hora tá vendo como chega vamos lá Twister meus amigos bom dessa vez não tá em nenhum dos streamings mas pode ser alugado na Claro Víde a 6,90 na Amazon a 6,90 na Google Play a 6,90 e na Apple a 9,90 Lê você pode querer usar olha só vacas vão voar vacas vão voar na próxima terça vacas vão voar o bicho vai pegar isso aí então e na próxima quinta-feira se não houver nenhum twist nesse período teremos as semifinais da FG Cup onde eu vou eliminar dois filmes de acordo com o Mind Game do Lê pra botar os dois filmes que ele quer na final Mind Games ó então aguarda próxima semana é cheia semana é cheia é na terça que vem Twister e aí na quinta o Mind Game Mind Games Mind Game beleza então é isso gente obrigado a todo mundo que assistiu até aqui lembrando se você está no MP3 não esquece avalia nós dá um pulinho no YouTube se inscreve no canal se não for deixa um like escreve assim eu escuto no MP3 mas vim aqui prestigiar o YouTube que eu sei que é o único lugar que vocês tem um cascalinho entrando então não esqueça valorize o YouTube valeu